Parou, parou, parou! Parou que tu acabou de encontrar o que tu tava procurando, amiga! Sim, eu sei! Tu tava procurando um vídeo, um passo a passo, que tu aprendesse a fazer uma peça de crochê pra essa páscoa bem rapidinha, bem facinha, não é mesmo? Pois tu acabou de encontrar, é nesse vídeo aqui que tu vai aprender a fazer, ó, esses saquinhos, ops, esses saquinhos de crochê com orelhinhas de coelho. Ai, tá muito fofura, gente! Dá pra colocar aqui dentro o Kinder Ovo! Sim, uma ótima opção pra você vender porque é baratinho, tá? E também uma ótima opção pra você presentear porque é baratinho, não é mesmo? Então vem comigo aprender! Oi, amiga crocheteira! Aqui quem fala é a Josi, da Kakatuha Crochê. E antes de começar esse vídeo, definitivamente, eu quero te mostrar essa lindeza de cropped que eu comprei da minha amiga Jéssica, lá da Soul Afago. Soul Underline Afago, siga ela lá no Instagram e conheça as peças incríveis que ela faz com suas próprias mãos, tá? E vende por um preço justíssimo! Então segue ela e compra dela! Combinado? Agora eu quero te pedir um outro favor! Porque, né, minha gente? YouTube é pra isso, é pra gente pedir vários favores, não é mesmo? Então, por favor, já se inscreve aqui no canal se tu não é inscrita, pelo amor de Deus! E vai lá no sininho que tem do ladinho ali do inscrever-se e ativa pra receber todas as notificações. Assim você fica por dentro de todas as novidades que rolam aqui no canal Porque, afinal de contas, eu sou mãe, eu sou crocheteira, eu sou pequena empreendedora E, obviamente, eu não consigo seguir um ritmo assim, sabe? Tá ligado? Assim, daquele jeito que a gente queria Então, por conta disso, os vídeos aqui acontecem do além Então, por favor, ativa o sininho pra que você seja avisada Assim você não perde nenhuma novidade E hoje eu vou te ensinar a fazer esses saquinhos com orelhinhas de coelho Pra colocar Kinder Ovo dentro Pra você presentear ou vender nessa Páscoa E eu vou te ensinar do zero Então, se você ainda não é uma crocheteira, esse vídeo é pra você Porque eu vou te ensinar, tintim por tintim, como que faz essa peça aqui E se você já é uma crocheteira, essa peça aqui é maravilhosa pra você vender aí no seu ateliê E faturar nessa Páscoa Porque não tá fácil pra ninguém, você precisa ter uma peça mais em conta, tá? Inclusive, eu estou passada com o preço do Kinder Ovo Porque ele está a cerca de R$10,00, minha gente Eu sou do tempo que você pagava R$0,50, Brasil E agora tá a cerca de R$10,00 Então, tu imagina quanto que vai ser os ovos de Páscoa esse ano Por isso, agarra aqui comigo, na minha mão E vão que vão aprender a fazer essa peça, não é mesmo? Agora, antes da gente começar o tutorial Coloca aqui nos comentários se você está nesse vídeo Para aprender a fazer essa peça Para presentear ou para vender Preciso muito dessa informação Coloca aqui nos comentários, por favor Olha, eu fiz essas peças em menos de meia hora, tá? É muito rapidinho de fazer E eu até te aconselharia a colocar elas como brinde Naquelas encomendas gordinhas, assim, que você vai entregar perto da Páscoa Mas olha, vai colocar naquelas encomendas gordinhas lucrativas, tá? Deixa de ser besta Agora chega de falatório e vamos ao tutorial Para fazer essa peça aqui Eu vou te mostrar o material Mas eu vou te ensinar a fazer com outro material, tá? Porque eu acho que, para quem está começando Pode ser um pouco difícil de trabalhar com esse fio aqui, tá? Então, para quem quer fazer igualzinho a peça original, né? Que foi a peça oficial da campanha Eu usei esse fio aqui, que é o fio Juta, do Euro Roma, tá? Com uma agulha 5mm, que para mim foi a que melhor funcionou com esse fio E, né? Com esse projeto Uma agulha de tapeceiro bem grossinha Que eu também vou usar para esse outro fio que a gente vai usar Uma tesourinha E eu usei esse fio aqui Esse barbante, né? Aqui não é a mesma cor, mas é o mesmo, tá? É um barbante da Fial Que eu tenho aqui em casa Que eu comprei para fazer os meus convites de casamento E estão aqui parados a long, long time Então, eu usei eles Mas você pode usar o fio que você quiser Para fazer, né? Esse lacinho O que eu acho interessante nessa peça É que a gente está trabalhando aqui com uma peça super rústica Que tem tudo a ver com a Páscoa, tá? O barbante, ele tem muito essa pegada rústica também Por isso que eu fiz essa combinação do Juta, né? Com o barbante Para você que está começando aí no crochê Eu te sugiro usar esse fio aqui Aí fica com esse aspecto, tá? A peça Então, eu usei aqui o fio Barroco 6 Ele tem essa carinha, né? Caso você não conheça ainda, né? E eu te aconselho a comprar o de 226 metros, tá? Que ele é bem mais em conta E olha só, vai dar para fazer muitos saquinhos mesmo Eu ainda vou usar uma segunda cor, né? Para fazer aqui o lacinho Então, eu vou pegar aqui um restinho Você vai precisar também de uma agulha compatível Eu vou usar a 4,5 da Prim E uma tesourinha E a nossa amiga agulha de tecelão Lembrando que eu estou usando essa agulha aqui Que é uma agulha profissional Ela é mais difícil de ser encontrada Ela também tem um valor um pouquinho menos acessível, tá? Mas como eu falei anteriormente No material, né? Com o fio Juta Eu usei essa agulha aqui Que é péssima Mas é uma agulha super barata E eu consegui fazer da mesma forma, tá? Essa daqui faz parte de um kit Que vem pelo AliExpress Eu te aconselharia, né? Se você está começando Se você ainda não tem agulha nenhuma Comprar essas agulhas aqui da Círculo mesmo Que são acessíveis Fáceis de encontrar E cumprem muito bem o seu papel Ah, e é importante que você tenha também Uma fita métrica, tá? Não necessariamente dessa de ursinho Você pode usar aquelas normais, né? Mas é importante que você tenha aí Pelo menos 45 centímetros Pra você poder medir, né? Esse lacinho aqui, tá? Então, a gente vai começar Fazendo, inclusive, esse lacinho Tá? Eu já vou deixar aqui, ó A fita métrica Vou deixar aqui nos 45 centímetros É... E aí, eu vou pegar, então, primeiro O fio colorido Por quê? Porque é muito importante Que você primeiro saiba Fazer correntinhas Pra depois fazer Essa parte aqui Dos pontos altos Enfim, das coisas Arada toda aí Que você ainda vai aprender, tá? Então, primeiro a gente vai fazer As correntinhas bem bonitas Você vai treinar Vai ficar bem bonito Aí, depois que você tiver Conseguido fazer, né? Fitinha aí de correntinhas Aí sim a gente vai partir Pro corpo Combinado? Então, vamos lá Vamos pegar aqui Eu vou pegar um fio É... Na cor laranja, tá? Eu mostrei aqui pra você Ali na hora dos materiais Um fio azul Mas eu quero fazer de outra cor Então, eu vou mostrar aqui O fio laranja Então, a gente vai começar Fazendo o fio Meu Deus do céu Que a minha gata come Todos os meus fios, meu povo Eu não aguento mais Daqui a pouco vai cagar o novelo Bom A gente vai começar, então Fazendo o nó corrediço, tá? Então, primeiro aqui O fio tá aqui O começo do fio tá aqui Na palma da mão, tá? E o fio do novelo Tá vindo aqui pra sua direita Direita Se você for destra Se você for canhota Você tem que fazer tudo do contrário Mas esse vídeo eu vou fazer pra destros, tá? Para destros Então, aqui no seu indicador Você vai dar uma laçada com o fio, ó Ele vem pelas costas do dedo Ou pela frente Agora eu não sei Enfim, vamos falar pela frente, tá? Pela frente vai passar pelas costas do dedo E vai voltar pela frente Formando um X Tá vendo, ó? Um Xzinho aqui Agora eu vou tirar isso do meu dedo E vai tá Vou ter um E Um Ezinho minúsculo, tá? Eu venho aqui Por trás desse E E Empurro o fio ali pra dentro, ó Tá vendo, ó? Empurro E aí eu puxo o fio do começo E ele vai formar um nó Pronto Tem uma laçadinha aqui, ó Tá vendo, ó? Isso é uma laçada, né? Uma correntinha Uma laçada Uma argolinha Como você queira chamar E aí aqui eu fiquei com um nozinho E o fio do novelo Ele vai correr aqui dentro desse nó Ó Se eu puxar eu vou desmanchar E se eu puxar o Ezinho aqui A argolinha, ó Ele vai aumentar Certo? Agora eu vou pegar a minha agulha Que vai estar olhando para mim Esse ganchinho ele olha pra mim Ele não tá pra cima Ele não tá de costas Ele não está para baixo Ele está olhando para mim Tá? E aí eu vou colocar a minha agulha Aqui dentro dessa argolinha Gente, é só colocar aqui dentro, tá? Não tem segredo Vou segurar aqui, ó Esse começo do fio Com a minha outra mão E vou puxar Com a mão que você usa, né? A mão Sua mão oficial Você vai puxar o fio do novelo E ele vai se ajustar Ao tamanho Da sua agulha Tá? É legal sempre deixar Uma luzinha passando Eu digo assim, sabe? Ops, desculpa que eu bati ali Tá vendo que tá passando Uma luzinha? Né? Ele não tá totalmente apertado Ele tem um furiquinho Ainda ali dentro Tá? E agora A gente vai fazer as correntinhas Pra fazer as correntinhas Nós vamos Nos concentrar muito bem Primeiro passo E vamos só buscar o fio do novelo Tá? Mas como que eu busco? Eu venho aqui, ó Ó, eu tô segurando Em pinça Tá? Com esse outro dedo aqui Ó, o dedo do meio Eu abro, né? O meu fio aqui Venho com a minha agulha Por baixo E busco ele Laço, né? A minha agulha, ó Busco ele E passo aqui por dentro Fiz a minha primeira correntinha Que emoção! E agora A gente vai fazer esse movimento Várias vezes Tá? Você vai buscar O fio do novelo E vai passando Isso é fazer correntinhas E aí você vai treinar isso Vai deixar suas correntinhas Bem lindas Enquanto as suas correntinhas Não estiverem todas Padronizadas Com o mesmo tamanho De largura Ainda não está bom Ai, eu fiz errado Meu Deus Eu puxei demais E ficou assim E agora? Tira a sua agulha E desmancha Segura, ó Seu trabalho Aonde tá bom Segura E desmancha Com calma Tá? Introduza sua agulha De novo Acerta, né O ponto nela, ó Lembra? Deixa uma luzinha ali Acerta É só puxar o fio do novelo Tá? Acerta Deixa uma luzinha E continua o seu trabalho Busca o fio do novelo E passa por dentro Tá? E aí A gente vai Até completar 45 centímetros Eu não estou falando De quantidade de correntinhas Eu estou falando De centímetros Tá? Então, aqui, ó Eu ainda estou só Com Sete centímetros Tá dando pra ver? Tá bem lá Eu sei que tá desfocado Mas, enfim Só pra vocês verem que A gente tem que tá Com a nossa fita métrica Pertinho, né? E ir medindo O tamanho Que a nossa correntinha está Tá bom? Você vai fazendo aí Até completar 45 centímetros Prontinho A gente já completou 45 centímetros Eu tirei a minha agulha Tá? Daqui Vou puxar o fio Lá do novelo, ó Tá vendo? Ó, o lado que é do novelo Tá? Vou cortar Aqui no meio Não tenha medo Não vai se desfazer Seu trabalho, tá? Eu sei que dá medo Mas não vai se desfazer Tá? Agora, não tem mais como Se desfazer Esse aqui é o fio Que é do trabalho E esse aqui é o fio Do novelo Então, você vai puxar O fio do novelo E ele vai sair E você nunca mais Vai desmanchar o seu trabalho Agora, você puxa aqui, ó Pra formar um nozinho Aqui na ponta Do outro lado Já tem o nozinho, né? O nó corrediço Que a gente fez Lá do começo do trabalho Já tem Então, agora aqui É só cortar o excesso, tá? Ó, vem aqui Não corta muito rente Deixa um pedacinho, tá? Pra não se desfazer esse nó Mesma coisa do outro lado Só deixar um pedacinho ali E prontinho Esse é o nosso lacinho Do nosso saquinho De orelhinhas de coelho Agora, nós vamos aprender Como que faz, né? O saquinho de fato Então, vamos lá Primeiro Comecinho do fio do novelo Na palma da mão Igual a gente fez anteriormente E nós vamos Laçar o nosso dedo Igual a gente fez lá Pra fazer o nó corrediço Tá? O xizinho aqui Não tem segredo, né? Agora, agulha Olhando pra quem? Pra você Vem aqui, ó Por debaixo Dessa Dessa Laçadinha Que você fez aqui Nas costas do seu dedo Tá? E Com a agulha Por cima do fio, ó Por cima Você busca aqui pra dentro Aí ele vai ficar assim, ó Opa Eu enganchei no meio do fio Não pode, tá? Ficou assim, certo? Agora, você vai pegar E vai torcer ele Pra ele formar Um ezinho Dá pra ver? Um ezinho ali Aí você vai Introduzir a sua agulha Um pouco mais E vai buscar O fio do novelo Tá? E aí Buscou o fio do novelo Você já tá com o seu Nel Mágico formado É só tirar do dedo Tá? E vai ficar assim, ó Meio esquisito Meio que a gente não sabe Pra onde vai Mas vai dar tudo certo Tá? Vou focar aqui de novo Porque estou com a impressão De que não está focado E pronto Vou tirar a agulha daqui Tá? Não puxo nada Não Não se desconcentra Agora é a hora, hein? Essa é a parte mais difícil É fazer o anel mágico Na minha opinião Vou pegar aqui, ó Ó Com essas Com esses dois dedos Eu vou segurar bem aqui No meu anel mágico Com o fio do começo O fio do começo O anel Eu vou segurar E com essa mão aqui, né? Com esses dois dedos aqui Eu vou segurar só a argolinha Que eu acabei de fazer E vou puxar Tá? Isso faz com que O nó se feche E fique tudo mais seguro Tá bom? Esse fio aqui, ó Que tá todo torcido Que é do começo Do novelo, ó É só tirar daqui de dentro Tá? Pra você não se perder muito Aí no começo Tá bom? Busque, então A sua agulha Introduza aqui Nesse Nessa argolinha aqui, ó Que é o que a gente fez Do ponto Esse daqui é o anel, tá? Gente, ó Aqui embaixo é o anel E aqui vai ser ponto Tá bom? A gente vai fazer pontos Então, agora Você vai segurar Com essa mão aqui Que você tá segurando a agulha Você vai segurar o anel Tá? E você vai Puxar com a mão Com a sua mão Oficial, né? O fio do novelo E vai Do mesmo modo Deixar uma luzinha Passando ali Tá? Não totalmente apertado Assim Você vai deixar ele Mais frouxinho Assim Tá? E pronto Agora Tá feito o nosso anel Não entendeu? Volta pra ver de novo Como é que faz E agora A gente vai fazer Então Duas correntinhas Igual a gente fez Aqui, né? Pra fazer esse lacinho Tá? A gente vai fazer correntinha Como é que era? Busca o fio do novelo E busca o fio do novelo Temos duas correntinhas Certo? E agora Nós vamos fazer o ponto alto Tudo dentro Aqui do anel mágico Tá? Então Presta atenção agora, hein? Você vai Laçar A sua agulha E aí E aí Você vai Introduzir A sua agulha Aqui dentro Do anel Aqui dentro Do anel Saiu aqui atrás Tá vendo? E você vai Buscar o fio do novelo E você vai Ficar com Três argolinhas Consegue ver? Três laçadinhas, né? Vamos Vamos dizer assim Na agulha Tá? Ficou com as três laçadinhas Busca o fio do novelo E você vai tirar Só duas laçadinhas E agora Você busca O fio do novelo De novo E vai tirar Duas Você Acaba de fazer O seu primeiro ponto alto Minha amiga Então Essas daqui São as correntinhas E aqui É o ponto alto Tá vendo? Ó Que diferente E aí Você vai seguir Fazendo pontos altos Tá? Dentro do anel Mágico Por onze vezes Tá bom? Então Você vai Fazer aqui Ó Vamos ver quantos Que eu já fiz Ó Eu fiz Olha bem comigo Eu fiz Um Dois Três E quatro Eu tenho que fazer Mais Sete Né? Então Ó Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E onze Tá bom Fechou os onze Ó Fechou os onze Aqui A gente vai Puxar esse fiozinho Aqui do começo Do trabalho Olha Olha a mágica Te preparo Pra esse momento É muito emocionante Amiga Ó Fechou aqui Tá? E aí Tá vendo que Esse último aqui Ele encostou aqui No começo Né? Formou aqui Uma rodinha Então Eu venho aqui Ó Com o meu Com a minha agulha Tá? E agora Você vai aprender Mais um ponto Ó Recapitulando Você aprendeu Como que faz O anel mágico Né? Como que faz As correntinhas O nó Corrediço Também lá No comecinho E você aprendeu Já a fazer O ponto alto Agora Você vai aprender A fazer o ponto Baixíssimo Tá? Ponto baixíssimo É assim Primeiro Ó Você tem que olhar Bem pro seu trabalho E identificar O que que você Tá fazendo Tá? Muita concentração Então aqui você tem Uma correntinha E aqui você tem Outra correntinha Nós vamos Introduzir A nossa agulha Na cabeça Do ponto Que é aqui Ó Nessas duas Correntinhas Nessas Essas duas Alcinhas Perdão Tá vendo? Então você vai Introduzir Sua agulha Aqui Né? Provavelmente você Já vai estar Com a sua agulha Aí Na sua Laçada Né? Final Da sua carreira E vai Introduzir A sua agulha Aqui Na cabeça Do ponto E vai Laçar Né? A sua agulha Vai buscar O fio Vai passar Por dentro De tudo Ó E aí Isso é um ponto Baixíssimo Tá? Por quê? Porque ele não tem Altura Ele fica reto Ó Junto onde Tá A cabeça Do ponto Agora Nós fizemos A primeira Carreira A carreira São essas linhas Aqui Ó Tá vendo? Ó Cada linha Dessa É uma carreira Tá bom? Então agora Nós vamos fazer Duas correntinhas Pra fazer Altura Pra subir A nossa carreira Vamos laçar A agulha E vamos fazer Ó Onde saiu As correntinhas A gente vai Introduzir Aqui ó Dois pontos Altos No mesmo lugar Que a gente chama De aumento Tá? Então ó Você vem aqui Com a agulha Ó Fiz o meu Primeiro ponto Tá vendo? Agora eu venho E introduzo a agulha No mesmo lugar Ó Eu não tô vindo Pro próximo Eu estou Introduzindo a agulha No mesmo lugar E fecho Né? Com um ponto alto E pronto Eu já tenho aqui Um e dois aumentos Que a gente chama Tá? Aumentos Em pontos altos E assim Você vai fazer Até o final Da carreira Pronto Chegamos aqui No último ponto Tá? A gente fez aqui O último ponto Por que que esse É o último ponto? Porque aqui É onde eu subi As carreiras Tá vendo que Esse daqui É a nossa É o nosso Ponto baixíssimo? Pois é A gente não faz Pontos aqui Tá? Então Como que eu sei Se eu já fiz A quantidade certa Né? Sem precisar Ficar olhando Exatamente Então você vai pegar E vai contar Desconsiderando As correntinhas Você vai contar Quantos pontos Você vai contar Quantos pontos você tem aqui Nessa carreira aqui Você tem que ter 22 pontos Então vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 e um E vinte e dois Fez vinte e dois Encerrou Não precisa mais Fazer Nenhum ponto alto Em lugar nenhum Tá? Mesmo que pareça Que vai mais um aqui Não faça E agora A gente vai introduzir A nossa agulha Aqui na cabeça Do ponto Pra fechar A nossa segunda carreira Tá? E vamos agora Para a terceira É só subir As correntinhas De novo E fazer agora Só Ponto sobre ponto Como a gente fala Que é o que? É só colocar Um pontinho Em cima de cada pontinho Então aqui Vai um Né? Aqui Vai outro Aqui Vai outro E assim Sucessivamente Até o final Chegamos Então No último Ponto Né? Novamente De novo Lembrando Que aqui A gente não Coloca ponto Tá? Ai como Que eu sei A quantidade? Você vai Contar Se tem Vinte e dois Pontos Aqui E você Vai fechar A sua Carreira Tá? Fechou A sua Carreira E aí Agora Você vai Fazer A mesma Coisa Que você Fez Aqui Você vai Fazer Por Mais Quatro Carreiras Iguaizinhas A essa Tá? Sem tirar Nem por É só Voltar E né? Se ficar Com dúvida Vai fazer Duas Correntinhas E vai Colocar Pontos Altos Sobre Pontos Altos Tá bom? Então é Só fazer Mais quatro Carreirinhas Aqui Eu vou Voltar Com vocês Quando eu Tiver Concluído Essa Quantidade Que pede Aqui Na receita Que são Sete Carreiras No total Aqui Seriam Mais Quatro Carreiras Só Pra Já Informar Quem Estiver Trabalhando Com Fio Juta A gente Vai Fazer Seis Carreiras No total O que Seriam Então Aí Quatro Carreiras De Altura Tá? Aqui A gente Tem Cinco Carreiras De Altura Então Porque São Sete Que a gente Fez Um Dois E Mais Cinco De carreiras Só De Subida Já No fio Eco No Eco Não No fio Juta Perdão A gente Sobe Só Quatro Carreiras Ao invés De Cinco Tá? Chegamos Então Aqui Na Última Carreira Né? Da Nossa Do nosso Saquinho De Orelhinhas De Coelho É Com Fio Barroco Seis Então Ó Nós Temos Uma Duas Três Quatro Cinco Seis E Sete Carreiras Lembrando Que Se você For Usar Estiver Usando O Fio Juta Você Deve Encerrar Na Sexta Carreira Ao invés De No fio Barroco Seis Quanto No Fio Juta Tá? Nós Vamos Fazer As Orelhinhas Então Agora Nós Vamos Começar Fazendo Sete Pontos Baixíssimos Tá? Fiz Um Dois Três Quatro Cinco Seis E Sete Pontos Baixíssimos Tá? Agora Nós Vamos Fazer As Orelhinhas De Fato Então Nós Vamos Fazer Aqui Sete Correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis E Sete Correntinhas Tá? É E agora Nós Vamos Fazer Um Ponto Um Pouquinho Diferente Que É o Ponto Alto Duplo E faça Os Bem Frouxos Tá? Quando A gente Vai Fazer O Ponto Alto A gente Laça Assim Certo? Aí Agora Nós Vamos Fazer Mais Uma Vez Isso É O Ponto Alto Duplo E Aí A gente Vai Voltar Então A gente Vai Contar Uma Duas Três E Na Quarta Correntinha Nós Vamos Inserir A Nossa Agulha Tá? E Buscar O Fio Do Novelo Ficamos Com Quatro Ficamos Com Três Buscamos O Fio Do Novelo Tiramos As Duas Seguintes E Ficamos Com Duas E Tiramos O Fio Buscamos Novamente O Fio Do Novelo E Tiramos Tudo Tá? Assim É Feito O Ponto Alto Duplo Sem Apertá-lo Muito Tá? Pra A gente Ter Uma Orelhinha Que Funcione Bem Que Ela Fique De Pé Né? Então Ó Fizemos Aqui O segundo Ponto Alto Duplo Vamos Fazer O Terceiro E Depois O Quarto São Quatro Pontos Altos Duplos Em Cada Orelhinha Tá? Estamos No Terceiro E Agora Nós Vamos Para O Quarto Opa Esqueci De Fazer O Duplo Né? Agora Olha Só A gente Vai Contar Um Ponto Aqui Da Carreira De Base Tá? A Carreira De Base É Essa Daqui Né? Nós Vamos Mas a gente Não vai Continuar Contar Vai Contar De Novo Então Vamos Fazer Um Dois Três Quatro E Cinco Tá? Vamos Fazer Mais Sete Correntinhas Uma Duas Três Opa Três Quatro Cinco Seis E sete Feito As sete Ponto Alto Duplo Volta Na Quarta Uma Duas Três E Quatro Voltamos Na Quarta Com Um Ponto Alto Duplo E Vamos Fazer Mais Três Tá? Porque São Quatro Pontos Altos Duplos Prontinho Já estamos Ver Seis Seis né, usando o fio como se fosse uma costura mesmo, tá? Então, vamos deixar bastante fio aí pra gente não sofrer muito. Bom, ó, deixei bastante fio, tá? Vou puxar aqui, né, e vou colocar a minha agulha de tecelão. Vou fazer aqui um acabamento invisível, tá? Como que funciona esse acabamento invisível? A gente vem aqui com a agulha, tá vendo que aqui é o ponto da carreira anterior? Esse aqui é o primeiro ponto, certo? Então, eu venho com a agulha no primeiro ponto dos pontos baixíssimos, venho de baixo pra cima, passo por ele inteiro, ó, assim, e volto de onde saiu o meu fio, tá? E aí, com isso, eu faço um fechamento invisível, né, que daí o acabamento, ó, fica como se não tivesse começo e nem fim dos meus pontos baixíssimos, tá bom? E agora, nós vamos costurar, então, esses dois pontinhos. Vamos com, desculpa o barulho de serra aí, mas, né, meu vizinho tá reformando a casa, pleno domingo. Ó, vou fazer aqui, ó, vou passar por entre os pontos, tá? De cima pra baixo, na parte de trás, pode pegar no meio do fio, até é bom, porque isso deixa o fio ainda mais resistente, tá? Vai de cima pra baixo, na parte interna, tá? Ó, a parte externa é essa. Essa daqui é a parte interna. E aí, você vai caminhando com o fio, até você chegar lá na primeira orelhinha que chegar, tá? Chegamos aqui, então, né, num dos pontos aqui que está entre a orelhinha. Dá pra ver bem? Acho que dá, né? É que eu não tô enxergando muito bem aqui, mas eu acho que deve estar dando pra ver bem. E agora, a gente vai pegar, ó, tá vendo essas alcinhas aqui de trás, ó? Nós temos três, né? Vou pegar aqui a primeira, vou passar aqui em um dos pontos. Só pegando a alcinha de trás do ponto, tá? Vamos deixar a alcinha da frente lá limpinha, né? E vamos pegar aqui o outro de trás, vamos passar aqui por dentro também, tá? Vou pegar o outro de trás aqui, ó, o próximo, vou passar aqui por dentro. E vou caminhar de novo, ó, vou dar uma puxadinha agora pra ficar tudo bem coladinho, tá? E agora, eu vou caminhar de novo, né, com o meu fio até o outro lado, até o outro lado da próxima orelhinha, tá? Chegamos aqui, ó, no primeiro ponto, né, que fica aqui logo abaixo da orelhinha. Vem aqui, pega a alcinha de trás, passa por dentro desse ponto, pegando só a alcinha de trás. Vem aqui no próximo de trás aqui, ó, passa aqui por dentro de novo, do mesmo ponto, ou do próximo, como você preferir, tá? Que fica melhor, você vai testando também, né? E agora, eu vou pegar o último, vou passar por dentro do último aqui, tá? E aí, agora, é só arrematar. Se você nunca fez crochê, né, o que a gente recomenda? Passa por dentro de pelo menos cinco pontos, tá? A gente vem aqui, ó, por cima, pode passar por dentro do fio também, porque daí... O fio mesmo, sabe? De colocar no meio do fio assim, ó, ali, né, da peça direto na peça. Por quê? Porque ele noza mais ainda, sabe? Então, a gente aconselha, né, passar por dentro de uns cinco pontos, tá? E se você quiser, né, se você se sentir mais segura aí fazendo um nozinho, pode fazer, mas vai ficar, né, aquela marca do nozinho, tá? É, você pode fazer e depois testar pra ver se sai e tal, mas normalmente não sai, tá bom? Então, ó, fiz aqui, vou cortar o excesso de fio, tá? Bem rente aqui, pode arrumar aqui de novo, é a peça. E agora, ó, vamos ver se cabe o tal do Kinder Ovo? Vamos pegar o tal do Kinder Ovo, vamos colocar aqui dentro, olha como ele entra bem facinho, né? E aí, na hora que você for fechar a peça, eu aconselho que essa parte aqui, ó, você coloque para dentro, juntando assim as orelhinhas, e aqui atrás só, né, tipo um fuchico, tá? Vem aqui, e aí você pega o seu cordãozinho, tá? Encontra o meio dele, né, pra que ele fique bem certinho, ó. Encontra o meio, coloca esse meio bem pra trás aqui, e traz pra frente, pra gente poder fechar um lacinho, combinado? Então, ó, vamos fazer aqui o lacinho. Muita gente faz o lacinho de ponta cabeça pra que ele fique certinho, né? Comigo não funciona, mas se você quiser testar, pra mim dá errado, tanto faz. Mas, eu não sou a moça dos laços, sabe assim? Sempre tem, né, a moça dos laços, assim, eu não sou muito a moça dos laços, não. Então, eu não tenho muita destreza em fazer laços. Então, eu faço do jeito que dá, né? Faço aqui o meu lacinho, da forma como eu consigo, tá? E aí, fechou aqui. Lembrando, né, que o fio barroco, ele solta um pouquinho de pelo, então, é normal, né? Mas, eu acho ele, esse fio muito bonito, assim, ele tem um brilho bonito e é fácil de encontrar também. Ó, então, nós temos aqui, né, a versão com o fio barroco 6, tá? Deixa eu ver se tá, se está bem focadinho, se está bem focado. É, se você apertar um pouquinho mais os pontos, ó, dá pra ver que aqui eu apertei um pouquinho mais os pontos, né? Então, ele ficou mais fechadinho. Se você fizer mais frouxo, ele vai ficar mais abertinho assim, tá? E, é, temos a opção, né, de fazer ele também com o fio juta e aí o barbante pra amarrar. Enfim, são duas opções aí muito bonitas, diferentes. Ambas eu acho que ficam rústicas, mas, obviamente, esse daqui fica muito mais rústico, né? Agora que você já tem os seus saquinhos prontinhos aí pra você presentear e vender nessa Páscoa, deixa um like aqui no vídeo pra que eu fique sabendo se eu te ensinei direitinho, se você aprendeu direitinho, se ficou legal, se você gostou, beleza? E olha só, pra quem não gosta, né, de sempre tá seguindo aqui um vídeo com passo a passo, eu também postei o passo a passo dessa peça lá no meu canal, no meu canal não, né, lá no meu Instagram, tá? Que é Cacatua Crochê, e você pode curtir, comentar, inclusive salvar, né, pra que você sempre tenha acesso a essa receita lá no seu Instagram. E se você quer saber por quanto eu venderia essa peça, a hora e agora? Bom, vamos lá. Tá, considerando que você vai fazer com fio juta, tá, do Euro Roma, o fio juta, ele custa aí cerca de 15 reais, tá? Mais ou menos isso, dá pra comprar por um pouco menos ou até um pouco mais, dependendo do armarinho que você for comprar. Dá pra fazer 5 saquinhos desse daqui, eu consigo fazer 5, tá? Dependendo da tensão do seu ponto, dá pra fazer mais ou menos, então tem isso também, né? É, considerando que dá pra fazer 5 saquinhos com 15 reais, aí você tem um custo de material de uns 3 reais mais ou menos, porque esse daqui eu fiz com o restinho que eu tinha aqui em casa, né? Aí você tem que considerar também a sua mão de obra, eu fiz em menos de meia hora. Então, assim, eu venderia o saquinho já com o Kinder Ovo, tá? E venderia aí por uma média de uns 40 reais, eu acho que é um preço ótimo, né, pra uma lembrancinha, digamos assim, né? Pra alguém muito especial, como o professor do seu filho ou da sua filha, como o tio, a tia, sabe? Que você não vai investir, né? Um valor muito alto aí nessa Páscoa. Então, eu acho que fica um valor super bom. E se você quiser agregar ainda mais valor, você pode encomendar ovinhos de Páscoa, mais ou menos desse tamanho, ou algum artesã doceira aí da sua cidade, né? E aí você tem um ovo de Páscoa totalmente artesanal pra você oferecer pros seus clientes. Eu acho que aí dá pra vender até a um preço bem mais interessante, né? E, claro, óbvio, venda por um preço que seja lucrativo pra você, tá bom? Porque é o seu trabalho. Adorei estar com você. Eu espero que você também tenha adorado estar comigo até aqui. E eu espero que a gente se encontre mais vezes. Mas pra que eu volte mais vezes aqui pro YouTube, eu preciso saber o que você tá precisando aí no seu ateliê. Então, coloca aqui nos comentários, por favor, se você tem dificuldade pra fazer alguma coisa no crochê. Ou se você gostaria, né, de alguma peça específica, deixa aqui nos comentários pra eu poder colocar aqui na pauta do nosso canal do YouTube. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, vou voltar pros meus crochês, vou voltar pro meu guri e até a próxima!